Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol Então, para a gente entender esse conflito entre Venezuela e Guiana, a gente tem que voltar na história e ver como se dá a ocupação desse território. Na verdade, inicialmente existe o Tratado de Todesilhas que separa o mundo entre Espanha e Portugal na busca e colonização do território. E alguns países perdedores acabam, como piratas, invadindo e ocupando outros territórios, já que não reconhecem essa partilha. E isso se expressa no continente americano, especialmente no Caribe, mas também na região das Guianas, que inclusive historicamente tem uma ligação muito mais forte com o Caribe do que com a América do Sul. Esse território que hoje é da Guiana vai ser ocupado primeiro pelos holandeses e depois, em 1814, é transferido para a Inglaterra, que passa a ocupar o território da Guiana. A fronteira original desse território era uma fronteira que passava pelo rio Ezequibo. E a Inglaterra expande, invadindo o território da Venezuela naquele momento. A Venezuela tinha feito a independência em 1810. E ele passa a incorporar esse território. Isso vai gerar uma disputa territorial que acaba levando a um arbítrio internacional, que ocorre em 1899, quando o laudo deixa esse território para a Inglaterra. A princípio, esse seria o fim desse conflito territorial. Mas o que acontece é que, em 1948, vem à tona documentos que revelam que havia uma negociata por trás. Então, aquele lado não era um laudo teoricamente imparcial, mas, por conta dessa negociata, beneficiou claramente a Inglaterra. Então, a Venezuela passa a reivindicar novamente esse território do Ezequibo como seu território. E isso vai gerar que, em 1966, seja assinado um acordo entre Inglaterra, Venezuela e a Guiana, reconhecendo que existia uma disputa territorial. Esse território do Ezequibo, quando a gente olha o mapa da Guiana, a gente até se surpreende por conta do tamanho dele. É mais ou menos 55% do território da Guiana. Então, tem uma importância tremenda. E passa a ter uma importância ainda maior na conjuntura atual, na medida que são descobertas reservas de petróleo ali, que são extremamente expressivas. A gente está falando ali, no momento, de reservas que são praticamente iguais a 75% das reservas que o Brasil tem de petróleo. As reservas que a gente tem no pré-sal, por exemplo, em todo o litoral brasileiro. Então, para um país que tem cerca de 780 mil habitantes, um território pequeno, isso tem uma importância tremenda. E aí, dados os interesses também do capital estrangeiro, a gente está falando aí da ExxonMobil, essa multinacional estadunidense, os conflitos ainda se exacerbam ainda mais. Então, a gente está falando de cerca de 11 bilhões de barris de petróleo descobertos como reservas na Guiana, enquanto que o Brasil tem 14 bilhões. Isso dá para ter uma dimensão do tamanho dessas reservas de petróleo. Já em 2021, por exemplo, 75% das exportações da Guiana foram de petróleo cru. Então, a gente entende por que para a Guiana acaba sendo tão essencial esse território. Ao mesmo tempo, a gente consegue entender também, especialmente pela atuação do capital estrangeiro ali e da ExxonMobil, como para a Venezuela é preocupante isso, porque é a exploração de uma reserva, de um recurso natural que é finito, de um território que é reivindicado pela Venezuela, pelo capital estadunidense, portanto, de um país que é inimigo da Venezuela, e abrindo margem, inclusive, para a atuação, eventualmente, até militar dos Estados Unidos na região. Esse referendo que aconteceu agora do Maduro, que aparece aqui como se fosse uma tentativa da Venezuela de anexar Guiana, ou qualquer coisa do tipo, a gente sabe que, na verdade, é a confirmação, do ponto de vista popular, de uma reivindicação histórica, tanto que a gente vê, inclusive, figuras da direita, como o Capriles, defendendo o Ezequibo. Então, essa não é uma pauta bolivariana, no sentido do governo Maduro, governo bolivariano, mas é uma pauta que está, inclusive, partes da direita atendem ela, porque é uma pauta nacional venezuelana. A participação do Brasil, como mediador, tem algumas coisas que influenciam nisso. Uma tem a questão histórica. Inclusive, parte do Ezequibo já foi reivindicado pelo Brasil, no passado, em disputa territorial com a Inglaterra. A gente está falando aí da questão do Pirará, em que cerca de 30 mil quilômetros quadrados, de um território mais ao sul do Ezequibo, que faz fronteira com o atual território brasileiro, ele foi reivindicado e chegou a um laudo feito pelo rei da Itália, que definiu que desses 30 mil hectares, 30 mil quilômetros quadrados, 20 mil iam para a Inglaterra e 10 mil para o Brasil. Então, entre aspas, o Brasil saiu como perdedor nessa questão. Outro aspecto que leva o Brasil a ter importância como mediador nessa questão é o fato de que o território do Ezequibo é acessado por rodovia apenas pelo Brasil. O Brasil, apesar de fazer fronteira com a Guiana, com o Suriname e com a Guiana francesa, ele tem acesso por terra, por rodovia, com a Guiana e com a Guiana francesa, cruzando o rio Oyapoque. Não tem com o Suriname. A Venezuela não tem esse acesso por terra, então qualquer tipo de invasão por terra, que não fosse por meio da floresta, que é difícil, teria sido feito por território brasileiro. Além que, claro, que o Brasil não tem interesse que aconteça um conflito, eventualmente um conflito militar ali na região, como também a atuação de uma potência estrangeira como os Estados Unidos, num país vizinho, ainda mais no território amazônico. Do ponto de vista da Venezuela e da realização desse plebiscito, eu entendo que isso ocorre no momento óbvio de tentar conseguir reafirmar uma popularidade do governo Maduro e da Revolução Bolivariana e, inclusive, no momento em que havia certa distensão, digamos assim, das medidas contra a Venezuela, inclusive aconteceu reuniões com os Estados Unidos no sentido de aliviar certas medidas tomadas contra o governo da Venezuela, inclusive até pelo interesse do petróleo. No momento em que a gente tem tanto o conflito na Ucrânia quanto o conflito na Palestina. Então, o que incide sobre a questão do petróleo, por exemplo. Acho que pode vir a acontecer algum tipo de intervenção dos Estados Unidos, ainda que... Eu acho que, inclusive, é mais fácil algum tipo de atuação nesse sentido, eventualmente algum acordo da Venezuela... da Guiana com os Estados Unidos do que propriamente uma invasão da Venezuela à Guiana. Até porque eu acho que uma invasão da Venezuela à Guiana geraria uma situação de vulnerabilidade para o governo do Maduro muito grande no sentido de que abriria a possibilidade, eventualmente, de uma derrubada pela força, pela atuação dos Estados Unidos contra o governo bolivariano. Então, não sei. Mas eu acredito que tem uma questão aí que é fundamental, que é o seguinte. A gente está falando de um país pequeno, de um país que tinha... As principais atividades produtivas eram parte agricultura, parte mineração, parte, inclusive, ser um paraíso fiscal. Então, as questões... As transações financeiras, etc. E que acaba de descobrir uma mega riqueza que, como eu falei, em 2021, portanto, agora, quando recém começaram a explorar esse petróleo, já corresponde a 75% das exportações. Então, não é à toa que o presidente da Guiana, o Mohamed Ifan Ali, reafirme tanto a defesa da Guiana desse território. Vale dizer também que a Guiana, além desse território em disputa com a Venezuela, o território do Ezequibo, que é 55% do território dela, ainda tem uma pequena parte na fronteira com o Suriname, também em disputa. Então, se a gente olha o mapa da Guiana, os territórios que são reconhecidos pelos seus dois vizinhos ali do lado, é quase nada que é, digamos, 100% reconhecido como território guianês. Então, não é à toa que existe essa reivindicação. E a gente vê, isso é uma marca na história da América Latina. A ocupação colonial vai gerando conflitos históricos de demarcação de divisa, que são, inclusive, muito mais exacerbados nesse território, que é voltado para o Caribe, que é onde a colonização mais teve as suas contradições exacerbadas. A gente está falando ali de um território de ilhas vizinhas que falam em idiomas distintos, colonizadas por Inglaterra, Holanda, por França, por Dinamarca, até mesmo pelos Estados Unidos, já independente, que vai colonizar alguns territórios da região, e espaços que, inclusive, E espaços que, inclusive, até hoje ainda são colônicos.